E aí galera, mais um da série de videozinhos de dicas PW aí, vamos falar um pouquinho sobre bomba de óleo aí pro Vectra 8 e 16 válvulas Quem acompanha o canal aí já sabe que a PW hoje tem utilizado as bombas de óleo pela marca Shadek Bomba d'água também, mas a bomba de óleo aí a gente não teve nenhum tipo de problema E assim, dado o nível de acabamento, é a marca melhorzinha hoje que tem de opção pra nós aí, pra esse componente Uma vez que o fabricante original já não fornece mais e os outros fabricantes aí, boa parte deles fabricando na China, não dá mais pra confiar, né? Então, quais são as ressalvas que eu vou deixar aqui sobre a bomba de óleo Shadek de forma geral? Primeiro, não sabemos a qualidade do retentor que vem aplicado Por não saber, ele é de uma marca que a gente nem conhece, é MFC Por não saber, a gente extrai ele e instala aí um de confiança Taranto, Sabol, hoje aí a gente tem usado, não tem problema E de preferência o original GM, né? Mas então aqui ó, o retentor vem novo, vem aplicado na bomba, a gente remove e coloca um de marca confiável, tá? Outro item que a gente não usa é o que vem na embalagem A junta de óleo aqui, a junta da bomba de óleo Vem essa junta, tá? Ela é de papelão hidráulico, mas ela é extremamente fina Pra ter uma ideia, essa aqui veio rasgada na embalagem Extremamente fina, não recomendamos Uma boa opção aí ó, Taranto É três vezes mais espessa do que essa, tá? Bem melhor a qualidade do material, tá? Então, de Taranto O cenário perfeito Seria a original GM de metal, tá? Existe a original GM de papelão aqui Ela é um pouco mais grossa do que essa aqui Mais fina que a Taranto A gente usa, né? Obviamente, a original GM E existe a opção mais antiga de metal original GM Só que essa junta tá rara de achar A gente já não conseguiu mais encontrar ela Então a gente tem utilizado a Taranto aqui Tem dado boa Lembrar sempre de trocar essa vedação Que é a vedação do pescador de óleo E não colocar silicone aqui, tá? Pra evitar a obstrução Ou que o silicone vá parar dentro das engrenagens da bomba, tá? Então substitui por um anelzinho de vedação A Shadek vem com um anelzinho de vedação Mas dá pra adquirir esse anel aqui E além disso Tomar cuidado aí com o modelo da bomba São três cuidados, na verdade, na aplicação aqui Primeiro o modelo da bomba 16 válvula Tem o pescador elíptico, tá? O 8 válvula tem esse pescador redondo Ah, o formato do pescador influenciaria? Não Mas nesse caso influencia pelo seguinte A do 16 válvula tem muito mais vazão Então o pescador, além de ser maior o tubo A ponta do pescador é muito maior também Então evitar usar a bomba do 8 válvulas no 16 A gente já pegou isso aqui, tá? Evitar isso porque a vazão da bomba é menor Depois eu vou mostrar os códigos Outro cuidado que tem que tomar Normalmente ela vem com esse nipple aqui Só encostado, ó O que a gente gosta de fazer? Botar uma travinha química E parafusar ele E deixar ele travar no lugar Isso vai evitar que um dia No momento da extração do filtro Acabe extraindo esse nipple junto Então uma travinha química aqui no nipple, tá? E o último cuidado Pra quem for utilizar a junta de metal Tem que cuidar aqui Pra ela ficar bem faceada Com a parte inferior do bloco Porque senão ela pode gerar uma dificuldade De encaixe do cárter superior E o princípio de vazamento Obviamente tem que respeitar a norma do manual Aí quem for usar a cárter de junta Tem que fazer um cordãozinho de silicone aqui Bem como lá Na terminação do quinto mancal Então isso faz parte do manual técnico GM Fazer aqui um acabamento com silicone Na aplicação da junta Quando vai fazer a aplicação do cárter E se for utilizar a junta de papel Tomar muito cuidado pelo seguinte Quando se instala a junta de papel Se ela vem com um pouquinho de deformação E pela experiência que a gente tem Todas elas vêm Ela não vai ficar totalmente assentada no lugar Se vocês verem aqui tá desalinhado E uma pessoa desatenta Pode parafusar ela assim A gente já pegou esse caso E aí ela não veda Então tomar cuidado aqui na hora da aplicação Pra que ela esteja em todos os Parafusos passando por dentro Dos buraquinhos aqui E aí não tem errada Vai ser segredo do sucesso Pra bomba de óleo tá Códigos de referência tá 16 válvula É 90 000075 114 649 Acho que o 114 649 é o número de série dela tá Se eu não me engano o código é esse lá em cima 90 000075 E a do 8 válvulas Final 65 65 8 válvulas 75 16 válvulas Eu acho que era isso Ah sim E uma curiosidade Existe também uma terceira bomba Que seria a bomba do Vectra 2.4 Vectra C aí O motor 2.4 Aquela bomba Ela aplica aqui no Vectra B O pescador é igual Elíptico No Vectra B16 Pra botar no 8 válvulas Precisa trocar o pescador E aquela bomba Ela tem não só mais pressão de óleo Como mais vazão de óleo Aí se o pescador é igual Como que eles conseguem mais vazão de óleo Internamente as engrenagens são diferentes Então pra quem vai montar um carro preparadinho Aí vai precisar de um pouquinho mais pressão de óleo Especialmente pra turbo aí Que vai precisar tocar óleo pra uma turbina Bomba do 2.4 Um pouquinho mais de vazão Um pouquinho mais de pressão Então essas são as dicas que a PW dá aí Referente a bomba de óleo Espero que tenham gostado Quem assistiu até o final do vídeo Palavra, código aí Azeite de oliva Já que estamos falando de óleo De bomba de óleo Palavra chave, azeite de oliva Só os top vão deixar nos comentários aí Que eu sei Então tá, fica aí mais uma dica PW É só que eu sei Que eu sei Que eu sei Que eu sei